Fala, vaquei! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar do relacionamento entre Libra e Aquário. Conheço poucos casais entre Libra e Aquário. Não são signos que costumam se atrair muito, né? Que se topar bastante no amor e tal, mesmo tendo uma ótima compatibilidade. Pra mim, 80% de chance desta relação dar certo, né? Entre Libra e Aquário. Dois signos falantes, dois signos mentais que gostam bastante da comunicação, sociáveis, justos e super inteligentes. Não ficam se achando, por favor. Acho que todo casal que tenha um aquariano vai ser um casal nerd, né? Mas este casal vai ser tipo uma mistura de nerd com uma pitada de aluno popular da escola. Eu disse que eles não costumam se juntar muito como casal, porque o embate entre eles vai ser mais na rivalidade. Um querendo ser mais inteligente que o outro, um tentando falar mais bonito que o outro. Mas se eles pararem um pouquinho, só um pouquinho, e prestar um pouco de atenção um no outro, aí eles podem perceber que, de fato, foram feitos um para o outro. Olha só que romântico. A relação entre eles, entre Libra e Aquário, pode ser uma relação muito livre e cheia de confiança, desde que as informações sejam claras entre eles e bem expressadas, principalmente. Fale o que você está pensando, coloque todas as cartas na mesa, não deixe dúvidas. Se tudo for claro, serão super parceiros, mais que amantes, serão super amigos também. Que confiam um no outro para tudo. Quando saem e vão para as baladas e tal, será um casal super animado e cheio de amigos. Aquele casal assim que parece... Quem organiza festa é o casal Aquário e Libra. Sem contar que não vai faltar rolês para este casal também, né? Porque, ó, cheio de agenda social lotada. Olha, este casal só precisa, sim, se verem, né? Se notarem. Deixar a rivalidade mental de lado e confiar um no outro. Se ficar alguma ponta solta nesta relação, aí vamos ter o pior dos signos, que será a falta de entrega no amor, o ciúme, o sentimento de posse e o isolamento pelo lado do Aquariano. Se Libra e Aquário tentarem um relacionamento mais íntimo e não deu certo, isso não foi para frente e tal, tentou e não deu certo, tente pelo menos manter a amizade, porque esses dois signos da amizade são praticamente perfeitos. Ó, são dois signos que são quase almas gêmeas, de tanto que a conexão deles é forte, mas eles precisam querer um pouco mais, né? A conexão vai ser ótima. Olha, eu super acredito nesse casal. É isso, Vácuo, muito obrigado, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito, já clica que o outro vídeo está aparecendo por aqui ou por aqui e tal. É isso.